E aí Nossa não saiu o raio Noob Pô, minha ult vai carregar velho, eu vou pular ali Vou pular Sou muito bom, mano Bicho Nevão e raio pega Solado Vão ficar famosos só tolando os cara forte Era o cara que voltou, voltou Segura a habilitação Faz outro clipe aqui agora Eles tem que mandar em todos os clipes, inimigo do QI E aí Faz outro clipe agora Mano, eu sou muito bom animado Hehehehe Hora de piver Tchau 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 Tchau